Nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês como pegar a classe Pistoleiro sem ter feito a pré-ordem do jogo e também como pegar ela caso você não tenha escolhido ela a princípio, né? Bom, a primeira coisa que você deve saber é que pra pegar essa classe a gente precisa concluir dois mundos inteiros e a segunda parte do labirinto. Quando eu digo dois mundos, eu digo matar o primeiro boss do primeiro mundo, o boss principal, e o segundo boss principal do segundo mundo que você escolher. E depois a segunda parte do labirinto, beleza? A partir desse ponto, você vai fazer o seguinte, você vai ter que falar com o dente sujo que fica aqui do lado, beleza? É só você vir aqui e falar com ele, tá? E pedir pra ele te contar a história. Você vai falar com ele até ele te contar de 10 a 20 histórias. Ele vai te dar o item necessário pra você concluir, ok? Você vai ganhar tipo um negocinho de revólver, sabe? Desgastado, ele vai te dar pra você. Quando ele der esse item pra você, você vai lá no alace, e aí sim você pode construir a classe de pistoleiro. Eu não consegui ganhar esse item porque eu já fiz a pré-ordem, então eu já tenho esse item, eu tenho essa classe já comigo. Então, pra você pegar, é só você construir assim depois, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, até a próxima. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!